Regis, um acidente ocorrido em novembro de 99, há quase 20 anos, 13 de novembro de 99, te deixou com sequelas físicas, emocionais, psicológicas, neurológicas. Conta pra nós o que foi que aconteceu lá em novembro de 1999, quando tu jogava pela Ser Caxias, lá em Santo Ângelo. Bom, eu não sei, não sei, não vi, não lembro, mas o que eu vi na televisão, nas imagens, eu tô dentro da área, o jogo tá acabando já, precisávamos ganhar pra classificar tanto Caxias quanto Santo Ângelo, é cobrado o escanteio, bola na área, eu vou pra bola, eu nem vejo o meu adversário, ele vem por trás de mim, me dá um soco e eu caio entrando em coma na hora. Depois eu apagou, não lembro mais de nada. Quantos dias ficou em coma? 20 dias. Em Santo Ângelo? Em Santo Ângelo. Depois Caxias? Depois fui pra Caxias. E o que ficou, o que virou, no que se transformou a tua vida depois disso, Regis? Se transformou numa busca pra recuperar, fisicamente primeiro. E, consequentemente, psicologicamente, psicologicamente, neurologicamente também, eu espero muito pela justiça na minha vida, assim, espero desde, vamos fazer 20 anos agora, que eu espero por justiça e não tem ainda, não existe, não existe justiça ainda. Hoje, depois do que aconteceu, tu chegou a fazer o curso de educação física na UBRA, trabalhou em academias e tal, mas hoje tu não trabalha mais? Hoje não trabalho mais. A minha última empresa que eu trabalhei foi na MRV, que não faço mais parte do quadro, e não estou trabalhando no momento. E tu és um dependente de medicamentos ainda hoje? Com certeza. Dependo de medicamentos, a minha esposa tá sempre me lembrando, às vezes eu esqueço de tomar. Agora, dura mais um pouco o meu estado, dura mais um pouco a... Eu não ter crise, eu não ficar com crise. O efeito do remédio dura mais. Período, isso mesmo. Desculpa, não saber... Não, tudo bem, tranquilo. Cíntia, fala pra nós, quais são os problemas que vocês, como casal, enfrentam em função dessa demora da justiça em decidir pelas indenizações que cabem ao Regis? É, nós temos os problemas financeiros, né? Porque ele tem as limitações que dificultam ele de trabalhar, né? De conseguir o emprego, de fixar no emprego, porque ele tem dificuldade de aprendizado, ele tem dificuldade pela sequela que ele ficou com a memória recente dele, né? Que é fraca, né? Ele tem uma memória bem ruim, né? Então, isso tudo dificulta ele conseguir trabalhar. E aí acaba prejudicando, né? Porque toda pessoa precisa trabalhar, né? Todo mundo precisa trabalhar. Então, ele, como qualquer outra pessoa, precisa tocar a vida dele. Só que ele ficou com algumas limitações, né? E até hoje que ele luta pra conseguir vencer. O apelo é para que isso aí se decida na justiça. Exatamente, porque é direito dele, né? A carreira dele foi interrompida por causa disso. Ele não conseguiu seguir com outra carreira pelas limitações que ele tem, né? Então, a gente apela pra que isso seja decidido. Regis, o que é que tu espera, digamos assim, pro futuro a curto prazo? Espero justiça, né? Que a justiça do Caxias, do Santo Ângelo, seja vinda o mais breve possível. Isso é uma grana que tu tá precisando também, né? Demais. Demais, é verdade. Tá bem. Tô precisando demais mesmo. Tu chegou a pensar em voltar ao futebol, depois do que aconteceu? Com certeza. Tinha convicção plena, vou voltar a jogar. Vou voltar bem ainda. Vou voltar bem por cima. Porque se eu voltasse minha boca, ia ser ruim pra mim. Você jogava como zagueiro? Eu era volante. O Tite, na época eu falava pra ele que ele era seleção. Quando ele assumiu a seleção, eu liguei pra ele e comentei com ele. Ei, Tite, eu não te falei. Aí ele deu risada e tal. E nesse jogo ele tinha te colocado, no jogo contra o Santo Ângelo, na posição de zagueiro? Zagueiro. Foi aí que foi pra área, na cobrança de escanteio. Tá acabando o jogo, eu tô na área. Ele levantado, a bola na área. Eu vou na bola, o Darzone vem por trás e me dá o soco. Aquilo foi um soco intencional? Com certeza. Com certeza. Não tenho dúvida nenhuma. Foi um soco que mudou a tua vida? Mudou a minha vida completamente. Só a tua? Não, a vida da minha família. Toda a minha família.